Mais um vídeo começando aqui pra vocês e pelo título já deu pra vocês terem uma ideia do que eu vou estar falando E mais uma vez eu vou estar falando sobre o que? Trabalho, né gente? Vamos falar sobre trabalho porque é o que todo mundo quer saber e o que todo mundo precisa pra viver Só que dessa vez eu vou falar sobre trabalho de um modo diferente Talvez não vai ser muito... Na verdade é pra um setor um pouquinho mais... Não, nem isso que eu ia falar, peraí Na verdade é uma área um pouquinho mais específica, mas eu acho que é um tema bem legal E que vai ser legal pra muita gente, principalmente jovem, que tá vindo embora e quer saber um pouquinho mais sobre essa área E o que eu vou estar trazendo pra vocês, gente? Ai, deu bolho O que eu vou estar trazendo pra vocês? E o que eu vou estar... Ai, não vou conseguir, meu cotovelo tá doendo Ué, você é que eu fico assim? E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês das 10... Uai, eu tenho que ficar aqui E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês nada mais, nada menos que as 10 profissões mais bem pagas em 2018 Aqui na Itália Então se você já gostou, tá interessado, ficou curioso Veja o vídeo até o final Já deixa o joinha aí Se você ainda não é inscrito e tá enjoado também de ouvir eu falando isso Se inscreva agora, aproveita pra conhecer o canal, beleza? Então, bora lá falar sobre esse negócio Bom, gente, de onde eu tirei essa ideia absurda dos empregos mais bem pagos e tal? Não, não foi da cabeça, tá? E não, eu não fui no nome do mercadinho e conversei com eles sobre isso Eu peguei uma reportagem de um site confiável italiano O qual eu vou estar deixando na descrição pra você ter o trabalho de entrar lá, traduzir e ler mais um pouquinho sobre as coisas E nessa reportagem fala dos trabalhos mais bem pagos agora, por ano de 2018 Porém, não tá incluso profissões como medicina, advocacia Algumas profissões que elas não dependem, sei lá, de épocas, né? Que são profissões que estão crescendo e tal São profissões bem pagas, mas que não vem ao caso agora, tá? São, na verdade, de profissões mais futuras e do que tá crescendo no mundo todo, principalmente aqui na Itália E essas profissões, gente, são profissões que exigem um caminho um pouquinho menor Não tão tortuoso, igual dessas profissões que eu falei, medicina, advocacia e tal Porém, são profissões que exigem pelo menos de 3 a 5 anos de experiências Bom, e quais são essas profissões? Vamos começar Bom, gente, a primeira setor que eu quero falar pra vocês é a questão dos técnicos de informática E no setor da engenharia da computação Claro que a gente sabe, gente, que o mundo digital, ele veio pra melhorar muita coisa também Só que a gente sabe que acabou excluindo algumas funções básicas de outras profissões Porém, isso não interferiu nessas duas que eu falei pra vocês aqui E aqui na Itália a demanda ainda tá alta Então eles tão procurando e tão contratando bastante funcionários da área Então já fica aí uma dica pra quem já vinha me perguntado Sobre como é a área de TI aqui na Itália Enfim, é claro que tem muito mais coisa pra falar, pra ser observada Quais as áreas de atuação Eu posso até estar tentando fazer um vídeo pra vocês Tentando, né? Porque não é muita minha área Mas enfim, já fica aí uma informação bem legal pra vocês Quando a profissão, gente, que eu não consegui achar Eu não sei qual o nome seria em português disso Mas que em italiano se fala Expedicioniere Que seria o quê? Tipo se fosse um gerente de expedição Quem trata da expedição de mercadorias Pra fora do país E se eu não me engano, essa pessoa tem que, tipo assim Saber bem das leis do país, pra onde ela tá fazendo a exportação Do maquinário todo, enfim E uma coisa muito importante, na verdade Uma coisa muito importante pra quase todas as profissões Enfim, pra essa em específico É que tem que ter o inglês muito bem falado De preferência, outras línguas Mas o inglês é essencial Terceira profissão, gente, que eu vou falar pra vocês Que é na área de tradutor e intérprete Na verdade, é uma profissão que começa a ser ganhando pouco Pelo que eu tava lendo Só que, a partir do momento que você começa ali Os seus ganhos começam a multiplicar Por causa de comissões e tal Só que uma observação importante Agora, aqui na região da Itália, por exemplo Essa questão de tradução e intérprete Ela tá ampliando as línguas, por exemplo Se antes o tradutor teria que falar Um exemplo Inglês, francês, alemão Agora, além desses três idiomas Ele tem que falar o quê? O russo, o árabe e o chinês E por que isso tá acontecendo? Porque a Itália tá expandindo O seu comércio mais para o do Ocidente Então, esses outros três idiomas Estão sendo, tipo assim Um ponto-chave pra quem quer trabalhar na área aqui Então, o negócio pegou, meu filho O negócio tá mais difícil do que nunca E agora, a quarta profissão que eu vou falar pra vocês Que também tem a ver com essa questão da área de tecnologia Na verdade, a maioria das profissões Futuras, que vão mais serem bem pagas Ou mais procuradas Tem tudo a ver com a área de tecnologia Que é o gerente de comércio online Que seria mais ou menos o papel Que o gerente faz em uma loja física Só que agora, online Então, tipo assim Essa profissão tá em alta Eles tão pagando bem Então, vale a pena investir aí pra quem é da área Tá bom assim? Agora, a quinta profissão que eu vou falar pra vocês É o desenvol... Desenvolvidor É o desenvolvidor mobile Qualquer coisa, mas... Mobile Desenvolvidor 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 Desentupidor É o desenvolvidor mobile O Cristian vai atrapalhar É o desenvol... Desenvolvedor Ah, não é vidor, não? Desenvolvidor E a quinta profissão que eu vou estar falando pra vocês É o desenvolvedor mobile O que que seria isso, gente? É os bichinhos, né? Que faz os aplicativos pro iOS e tal, por Android Então, se você é da área, meu irmão Pega a sua mochilinha aí Pica a mula e vai ser feliz Que o negócio tá rendendo aqui na Itália A sexta profissão, gente Engenheiro de alergia Eu não esperava Não conheço, na verdade, muito bem o mercado Mas é uma das profissões que estão sendo mais bem pagas E pra quem é da área e quer saber Sei lá, sobre a questão de validar o diploma É um negócio que tá valendo a pena Já dá pra você dar uma pesquisada aí online E ver como é que tá a situação E ainda nessa questão de engenharia Na sétima posição tem engenheiro de informática Que é desde projetar sites, aplicativos Esses negociadas todas aí Que o engenheiro de informática faz Que eu não sou obrigada a saber Mas quem faz sabe o que tá fazendo É um negócio também que tá crescendo bastante aqui Que eles tão pagando muito bem E que tá valendo a pena investir na área A oitava profissão, gente É o gerente de vendas Tamo a falar sobre esse negócio de gerente, de venda E não sei o que Enfim, todo mundo sabe o que o gerente de venda faz, né, gente? É gerir a clientela É gerir as vendas Enfim, nesse setor aí Tá entre os mais bem pagos aqui da Itália A nona profissão que eu vou falar pra vocês Que é mais da área de logística É o gerente de exportação Que seria Ele vai gestir os clientes Que as empresas conseguiram no mercado externo Então assim, é uma profissão que tá sendo muito bem paga Que eu tava lendo aqui Uma das mais bem pagas E pra depois, gente Pra vocês saberem valores e tal Vou tá deixando o link aqui na descrição Pra vocês irem lá E dar uma olhadinha na matéria completa E a décima profissão Também ainda relacionada à logística Pra vocês terem uma ideia São os oficiais da alfândega Na verdade, pelo que eu tava lendo É um emprego muito bem pago Um dos mais rentáveis que tá tendo E você precisa saber de muita coisa, gente É lei de embarque, desembarque Lei do país tal, do país tal Ou o que você tem que fazer Pra ser oficial da alfândega E eu não faço a menor ideia, gente Mas tá aí outra dica pra vocês Dos que mais estão pagando aqui E por último É a décima primeira profissão Que também colocaram lá Que também é da área de logística Então já fica aí a dica Vamos ir pra logística, gente Que é o que tá dando dinheiro É o operador de importação e exportação Que seria, na verdade Quem mexe com gerenciar E cuidar e exportar De produtos via marítimo Se eu não me engano E também mexer com toda a parte Burocrática, fiscal Que envolve leis e tal Bom, gente Se vocês fizerem um apanhado De todas as profissões Que eu falei pra vocês Vocês vão ver que tem alguma lógica Ali entre uma e outra e tal E se você, infelizmente É como eu E não se encaixa em nada disso E que você estudou Que você fez a sua vida E nada a ver Não desiluda, não, gente Vamos continuar firme e forte aí Com as nossas vassouras Então com as nossas vendas Com os nossos macarrão Com o que for Que talvez a gente ainda tenha Um futuro lá na frente Mas se você Tá vendo esse vídeo É da área Estudou na área Tem um amigo que estudou na área E tá, sei lá Tá vindo embora pra Itália Vai fazer cidadania Enfim Seja lá o que for Compartilha esse vídeo, gente A notícia é legal É fresco Saiu agora É verídica Se vocês quiserem mais informação Falei que eu vou estar deixando Aqui na descrição Bom, então é isso Se vocês curtiram o vídeo Deixa um joinha aí Comenta aqui Se vocês tiverem alguma dúvida Fala, sabe Se ela é teu amigo tal Que já atrapalhou com isso Enfim Aproveita também agora Eu vou deixar aqui na descrição O meu Instagram Pra vocês Quem quiser, óbvio, né Começar a me seguir lá Pode me chamar no direct Pra gente conversar e tal Vou também estar deixando O link da página do Facebook A gente pode também Estar conversando por lá E também vou deixar O link do meu blog Pra quem não viu ainda Se quiser começar a seguir lá E ler os posts que tem lá Bom, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada Um beijo pra vocês Tchau